Fala pessoal, Shark, Tuchinairo, chegando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje, pessoal, vai ser um Batalhas Fantásticas curtinho Porque dos replays que mandaram semana passada, só dois se salvaram aí Eu não queria deixar essa semana sem o Batalhas Fantásticas Mas, gente, vamos mandar os Batalhas Fantásticas aí no canal Vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo Podem deixar lá no Discord, no chat do Batalhas Fantásticas Só seguir as regras certinhas aí, gente, por favor Mas hoje a gente começa aí o Batalhas Fantásticas Pelo replay do Leonardo Barbosa Telles Que mandou assim, batalha pra mostrar que é o Tigrão quem manda E a segunda pessoa que mandou aí foi o BR Mala Que falou assim, como o Shark já disse Eu não controlo hacks, velho, nunca deixei antes da hora Então, gente, simbora ver as duas Batalhas Fantásticas de hoje E as únicas duas, começando pelo replay do Leonardo Barbosa Ele aí, que tá trazendo... Ele aqui é o Picleo, trazendo o time De Electrode, Cineror, Virizion, Blastoise Nidoqueen, Braviary contra o time De Metacross, Donfango, ele só pode suelar o Blastoise E o Rey existe bem... Bem cara de R1 mesmo, time do adversário Então, play music Off, começa! O Electrode contra o Donfange ameaçando Então, ele troca, vai pro Virizion No Earthquake, crítico, 60% já no Virizion Ele sai, entra com o Golisso Golisso já toma aí Um Gigadrain, recupera a vida do Virizion Troca, vai pra Nidoqueen First Impression 27% do Nidoqueen Que dá Fire Blast de volta Dá um bom dano aí com o Fire Blast Ele não sai de campo Dá o Liquidante e mata o Nidoqueen de volta Golisso pode de campo Ele que trouxe e entra Dá o Reflect, Lich, Life 29%, recupera a vida do Golisso pode Volt Switch sai aí nele 44%, agora sim O Emmerzy XT ativa Vem o Metagross, Electrode fica em campo Taut sai, Metagross dá o Earthquake Mata o Electrode no Super Effective Mesmo com o Reflect Vem o Cineror Não consegue dar Time Date por conta do Clear Body Earthquake Ativa o Weakness Policy Ele dá a Book Up Aumenta a defesa, aumenta o ataque Aumenta o desfecho de ataque Tomou o Earthquake 31% Ele dá o Flame Charge Dá 84%, já aumenta o Speed O Metagross sai do Taut Devolve aí Nada Flame Charge Tá no chão Metagross Setado esse Nero Reflect O Golisso pode dar um Fertifrecht Não, mata Dá outro Flame Charge O Golisso está no chão A Speed tá super aumentada Entra Donphan Donphan tenta o Ice Shard Em vez de atacar Ele toma o Drain Punch 37% Recupera a vida do Cineror Quebra o Sturge Dá o Power Trip Donphan está no chão Entra em campo agora O Blastoise Blastoise dá a Mega Toma o Power Trip Tá no chão também Faltam 3 Pokémons Entra o Registro primeiro Toma o Drain Punch 60% Com a vida do Cineror Ele dá os Esmentos Não, mata esse Cineror E Cineror agora pode finalizar Os últimos dois Ele dá o Drain Punch Mata o Registro Só sobra O último que é o Swallow E o Power Trip Finaliza É GG Mano Nossa Senhora Esse set é muito delícia De usar quando dá certo Isso é louco E agora vamos pra batalha Do BR Mala Velho Ele aí Que tá trazendo um time Mono Grass Contra um time Mono Lutador Ele tá trazendo um time De Mega Venossaur Felthorne Acredito Ele tá pro bolo Brilum E Celebi Contra Conkeldor Lucario Heracross Terrakion Brilum E Galade Vai dar o Play Music Off Switch Sides Começa O Terrakion Contra o Celebi Ele toma o Taunt Devolve o Psych Que não mata o Terrakion Abaixa o Pest de Defense Não que interessa muito Nessa altura Stealth Rock Terrakion está no chão Celebi vivo Rocks em pé Heracross entra Mostra a entrada Vai ser o Ferro Que entra em Rocks Já entra no Megahorn 38% Toma o Iron Barbies Aí o Heracross O Felthorne recupera um pouco de vida Ele troca pro Brilum Dá o Lead Seed Não recupera Porque o Brilum é imune Ao Lead Seed Agora pode acertar aí Mas ele dá o Double Toma o Gyaroball No Coqueldor Felthorne continua recuperando vida Agora ele troca Vai pro Brilum Brilum entra em Rocks Toma o Fire Punch Tá no chão Brilum Brilum caindo Vem Celebi Pra ameaçar o Conkeldor Com o Psych Que dá o Psych Não Mata o Conkeldor Que a Salt Veste Dá o Fire Punch O Celebi toma um bom dano Ele dá o Mach Punch Só pra dar mais um tip O Celebi dá o Psych Que finaliza o Conkeldor Dois no chão Entra Heracross Mostra a entrada Não tem Celebi no chão Vai cair Heracross Aí ganha o Mox Vem a campo Venossaur Em Rocks Venossaur contra Brilum Vai tirar a Mega Vai dar o Hidden Power Fire At to hit KO Brilum Da Rock Tumbia Baixa Speed do Venossaur Que devolve no Brilum Um Sludge Bomb Brilum no chão Faltam três Pokémons Vem Galeide Galeide ameaçando Então ele vai pro Ferrotorne Ferrotorne aí No Galeide Dando Sordes Dez Rapaz Agora mostra a entrada Ferrotorne Tá no chão Pro Close Combat Vem a campo Contra o Galeide Que tomou o Iron Bar E abaixou as defesas O Tapo Bulo Tapa o Bulo E Galeide Certo o terreno Galeide É mais rápido Oh não É Scarf Bulo mata o Galeide Numa só Vem o Lucario Lucario em campo Contra o Credile Credile que entra aí Tomando o Mirror Mesh 72 Aguenta um Lucario em campo O Credile recupera a vida Mas morre nesse turno Pro Mirror Mesh O Lucario Vai enfrentar o Venossaur Venossaur e Lucario Sordes Dez É dado Venossaur Vai dar um Hidden Power Direto 51% Lucario recupera a vida Com o terreno Do Bulo do BR Mala Mirror Mesh Não mata caramba Ele dá o Sith Recupera Também recupera o Lucario Lucario em campo Mais um Sordes Dez Levantado Venossaur Dá um Hidden Power Fire Agora mata o Lucario Lucario que nesse turno Vai dar o Mirror Mesh Não Mata o Venossaur Mesmo com mais 4 O Lucario tá no chão Mas tem um Heracross Bom dia de Scarf O primeiro Mega Horn Erra O Venossaur Da Hidden Power Fire 42% Aguenta mais um Erro um segundo Mas o Hidden Power Fire Heracross ainda perde mais vida Agora acerta O Venossaur tá no chão O ataque aumenta Só falta o Bulo Bulo em campo Bulo e Heracross Vai O Mega Horn De novo Tomo Booth Hammer Didi Oh meu Deus Cara Triste 3 Mega Horn É cego Heracross Meu Deus do céu Mas pessoal Essas aqui foram Mais Batalhas Fantásticas De Fantásticos Treinadores Pokémon Que bom Que bom Que bom